Música Tatuagem na pele, na alma, sempre à margem Subterrânea Viajando em braços de marinheiros Enfeitando prostitutas na beira do cais Marcando prisioneiros nas celas das cadeias Tatuagem nas costas e nos braços da galera Tatuagem na nuca e no seio, no ventre da modelo Flor, estrela, borboleta e dragão Beleza na contramão Música A tatuagem tem origem milenar Lebeus e faraós já se tatuavam no antigo Egito Nativos dos mares do sul também tinham a tradição E marinheiros a difundiram pelo mundo Música Cartutas, mercadeiros, marinheiros E quando essas pessoas vinham frequentar as sociedades Ou seja, quando aparecia uma tatuagem na suposta sociedade As pessoas olhavam Ah, ele é isso, ele é aquilo, ele fica lá no porto Ele é daquelas pessoas que viram lá Então veio a marginalização da sociedade da tatuagem E veio daí Desde que nós nascemos Nós, na nossa sociedade Ou outros humanos em outras sociedades O nosso corpo é transformado, socializado A cultura é incorporada nesse corpo Através dessas diferentes marcas Que colocam signos, que colocam cultura nesse corpo Então, certamente a tatuagem tem Em diferentes grupos sociais Em diferentes momentos históricos Esse primeiro significado Que é o de humanizar esse corpo A tatuagem, ela parece marcar de uma certa forma no corpo Uma memória, né? O testemunho de alguma experiência significativa do sujeito Que ele não quer esquecer Ou que é inesquecível Ele oferece esse corpo Essa segunda pele Essa vestimenta Para o olhar do outro Para ser decifrado É a pessoa que sente as coisas na própria pele Sentir na pele As coisas Tatuar na pele Aquilo que você vive Aquilo que você viveu Ou aquilo que você quer viver É uma necessidade De alguma maneira Usar o corpo Como uma espécie de tela Dos seus próprios valores Dos seus próprios símbolos Muitas vezes até Da sua própria história Eu tenho tatuagens antigas Tenho tatuagens novas E não tampo Porque marcaram momentos na minha vida Então hoje estão aqui Não há necessidade de tirar Ah, podia retocar Não, naquela época Fazer a parte da minha vida E vai continuar fazendo Porque alguém te pergunta O que é essa tatuagem? O que ela significa? Então você tem a possibilidade De contar a sua história Contar o que aquilo ali significa Então você vai revivendo aquela história Toda vez que você conta Então eu acho que esses eventos marcantes Cada vez que você vai contando aquilo ali Vai ressignificando aquela imagem para você A gente vai ficando cada vez mais inseguro Com essa velocidade imensa Com que as coisas mudam Com essa volatilidade das coisas No nosso tempo E à medida que a gente vai ficando inseguro A gente procura Se referenciar naquilo Que a gente tem certeza Que vai nos acompanhar até o fim De certa maneira é o corpo Uma das primeiras que eu fiz Foi para o meu pai Acho que foi a terceira ou a quarta Foi uma homenagem para ele Pós-tuma Mas que eu acho que a onda da tatuagem Passa muito por aí Você marcar umas fases da sua vida Homenagear alguém que você goste Seu nome está escrito no meu braço Você é o motivo Para tudo o que eu faço É uma decepção Mas o meu coração só quer você Cada tatuagem tem uma história? Tem Aqui é os meninos Meus filhos que já estão tudo grandes Aí eu fiz os netos Depois fiz quatro patinhas de gato Eu tenho quatro gatos Que eu adoro eles também Que é a Lisa Tem a Guilhera O Elvis E a Santi Nesse processo de tentar De construir tribos E construir tribos Cuja a primeira forma de enxergar É através de uma postura estética mesmo Do uso de uma série de símbolos De uma iconografia, por assim dizer Isso então coloca no pacote Dessas outras coisas todas Também a tatuagem Como uma coisa muito forte Por exemplo Os presidiários Às vezes também tem uns símbolos deles Eles desenham Por exemplo Um palhaço Significa Que foi Que o presidiário matou um policial Eles sabem entre eles Que aquilo ali É um signo de alguma coisa Marcas no corpo Tradicionalmente são estigmas E muitas vezes Tatuagens foram feitas Contra a vontade das pessoas Por exemplo Em alguns momentos da história Da punição Das penitenciárias Sei lá Mostrar por fora Aquilo que guardamos dentro Pode ser um símbolo Uma imagem Uma frase Ou nome A tatuagem É uma maneira de marcar No corpo Visivelmente As marcas Que a vida nos faz Eu vejo às vezes A pessoa arrepender muito Do motivo Do que ela tatuou Aquele desenho Ela arrependeu Daquele desenho De repente Ela não vai arrepender De ter uma tatuagem Mas ela vai arrepender De ter feito Aquele desenho É o que acontece Com a galera mais jovem O sujeito Quando ele se tatua Quando ele empresta o corpo A esse enfeite A esse adorno Ele de uma certa forma Parece se aproximar mais Alcançar Essa relação Com o para sempre Porque na verdade Se ele quiser tirar a tatuagem Ele consegue Mas ele vai tirar a tatuagem E vai ficar com uma cicatriz Então de alguma forma Ele vai continuar com essa marca Pode ser Que no futuro Apareça uma moda De apagar tatuagens Alguma coisa assim Quem desenvolver Uma boa tecnologia Para isso Porque parece que ainda É meio incipiente Também vai ganhar muito dinheiro Porque certamente Que as pessoas vão arrepender Mas amor É uma coisa Meio tipo infinito Enquanto dure Como diz lá o Vinícius No famoso soneto E a pessoa chega aqui Empolgada Eu quero fazer o nome de Roberto Que é o amor da minha vida Casa tem três filhos Separa Que é matar o cara E a tatuagem Como é que fica? Capa, tênis de vinil Bolsinha, baguete Luvinha de pelica Você não me esquece Lesbian, chique, safa, caixa Da greste Super afim, super afim Super afim de mim Capa, tênis de vinil Bolsinha, baguete Luvinha de pelica Você não me esquece Lesbian, chique, safa, caixa Da greste Super afim, super afim É como se fosse uma âncora Num tempo onde tudo flui Tudo evapora Você se segura Numa coisa que você acha Que vai durar a vida inteira Provavelmente não vai durar a vida inteira Mas isso é um problema Para o futuro Porque na hora que está Completamente obcecado pela ideia Você não vai pensar sobre isso Tem minha própria foto atuada Também no meu corpo Eu também me amo Tem uma bruxa também Nas costas Que foi uma homenagem Que eu queria fazer Uma ex-sogra Porque ela era muito chata Ela era muito chata Ao tatuei a bruxa Homenagem a ela também Tem uma que é uma mensagem aqui Um pedaço de uma letra de música Do The Who Que fala Stay young and stay high A gente permanecer jovem E permanecer pra cima Sempre No frete A tatuagem é alguma coisa Que você escolhe É uma marca Uma cicatriz Escolhida por você Pra ficar na sua pele Colabar na sua pele Ser uma segunda pele Pra sempre Então Se não existe hoje Tanta possibilidade De a gente se aproximar De alguma coisa Que vai durar Eu acho que a tatuagem É uma dessas formas Do sujeito se apropriar De alguma coisa Que é pra sempre Que eu pertenço a um motoclube E quando você chega Nômade Você tá num cargo O motoclube tem regras Você tem mensalidade Pra pagar Disciplina E quando você adquire o nômade Você é livre A palavra que a diz Nômade Você não pertence a facção nenhuma Então essa aqui É bem legal Foi recente agora Tem um mês e pouco Esse novo nomadismo De uma certa maneira Coloca o homem contemporâneo Numa situação de insegurança Com relação à guarda Do seu passado Da sua própria história Semelhante àquela Que nos tempos modernos Quando todo mundo era fixo Só os marinhas sofriam Minha filha que paga pra mim Ela fala Mãe, vem o dia das mães O que você quer ganhar? E eu falo assim Uma tatuagem Mãe, você não quer outra coisa? Não, não, gente Eu quero uma tatuagem Arte, estigma e preconceito Mais tatuagem no próximo bloco Mãe, você não quer outra coisa? Mãe, você não quer uma tatuagem